Nós vamos jogar um gaminho, um gaminho chamado Little Miss Fortune, que eu tive a grande fortune de jogar em 2019 em uma plataforma que, infelizmente, guardou a minha gameplay em uma qualidade pior da que vocês estão acostumados a ver no meu canal. Little Miss Fortune, o bom de voltar a jogos muito bons e antigos, que eu já visitei, é que o grande aliado meu e de vocês assistindo é a minha memória, que é uma bosta. Então, mesmo que não seja novidade, será novidade. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Novo jogo, vamos lá, você tem certeza que quer sobre-escrever o jogo salvo? Sim, eu tenho certeza, até porque eu nem sabia que ainda tinha esse save aqui, mas vamos lá. Ok Uhum Um símbolo do infinito E tem uma pinha Ok Ok Sim, muitas referências a Frambau Se passa meio que mais ou menos no mesmo universo Um símbolo do infinito Ok 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 Justo Só isso Só isso Ok 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 Não, eu posso te ouvir Não, eu posso te dar um jogo? Não, eu posso te dar um jogo para você Não, eu posso te dar um jogo para mim Ok, é um negócio Ih, caralho Não, eu posso te dar um jogo para mim Ok Ok Caralho Caralho Mas ele venceu, pelo visto Não, eu posso te dar um jogo para mim Querido diário Papai mentiu para mim Papai mentiu para mim hoje Eu não vou para o parque hoje Eu me arrumei toda, mas ele não se importa Eu fiquei triste e chorei muito Mas falei para a mamãe que estou bem Tenho medo de falar que estou triste E ela ficar brava Às vezes eu não sei o que sentir Ninguém me ensina como sentir Queria que na escola ensinassem de onde vem os sentimentos de verdade Sem historinhas Yikes forever Yikes forever Querido diário Está certo sentir algo por uma raposa? Eu gosto Eu gosto como o jogo leva a gente para um emocional tão profundo E aí de repente Vômito do amor That's what it is Vômito do amor Benjamin A raposa Veio me visitar quando eu estava lá fora Nós nos olhamos E meu coração bateu mais forte Parecia que eu ia vomitar Mas no bom sentido Então ele correu Porque a minha mãe gritou Dizendo que o jantar estava pronto Querido diário Meu pai bateu na minha mãe Isso é normal? Eu deveria bater em quem eu amo? Isso não parece certo E definitivamente não é certo Miss Fortune Talvez o papai não perceba Que também está me machucando Quando bate na mamãe Eu prometo Nunca ser igual ao meu pai Hoje eu brinquei que pegava um avião Para o Japão E vi coisas interessantes Que eu sei sobre o Japão Porque o meu amigo é japonês Ele gosta de sushi Sushi Meu amigo japonês fala japonês Caralho Isso é um problema Quando queremos conversar É difícil nos entendermos Mas eu gosto dele Ele usa botas bonitas E um chapéu de cowboy O nome dele é Hiro E ele é um fantasma Eu desenhei Mas nunca mostrei pra ele Esse é Hiro Meu amigo japonês Ele é um fantasma Querido diário Olha Eu peguei glitter na escola Muito brilhante E nós usamos para fazer cartões de Natal Eu acho cartões de Natal bonitos Mas eu não acredito em Papai Noel Se esse homem pode dar presente para todos Então Por que ele não dá água e comida para os pobres Eu vi na TV Que existem pessoas em outros países Que não tem o que comer Enfim Eu não acredito em Papai Noel Mas o glitter é maravilhoso Eu sinto que posso jogar glitter em tudo O que me deixa triste E irritada para ficar tudo bem Isso me faz Sentir menos triste Glitter Eu amo meu glitter Querido diário Eu fui pegar tomates com a vovó Eles cheiravam bem Eu vi borboletas e outros insetos Aí eu comi dois tomates E fiquei cheia Querido diário Eu estava andando de triciclo Porque nós não temos dinheiro para comprar Uma bicicleta Então eu olhei Então eu olhei para o sol Eu comecei a chorar Porque eles começaram a doer É, não De preferência não olhem para o sol Minha mãe disse que não se deve olhar diretamente para o sol Eu fiz uma desenho realmente bonita lá Você viu? Sim Muito bom Muito fofa, velho Ai Querido diário Hoje foi divertido porque Eu fui para o lago E vi pássaros voando E peixes na água De repente Eu senti uma água morna Perto do meu bumbum Uma água viva? Querido diário Como você está? Eu estou bem também Eu preciso fazer a lição de casa Mas eu não consigo parar de pensar no Benjamin Ah, é um xixi mesmo Foi um xixi mesmo Eu encontrei uma foto minha de quando eu era pequena O tempo voa O bolo parece gostoso Halloween Ideias para fantasias de Halloween Mocinha raposa Olha só Olha essa foto Eu era um xixi mesmo Muito fofo Eu Eu sou xixi mesmo Aham Eu sou uma xixi mesmo Eu sou uma xixi mesmo É isso que eu sou Essa é a versão de TBT De Little Miss Fortune Ok, terminamos de ler o diário que não poderíamos ler antes A gente não deveria ler ali Aliás Ah, eu estou apertando para voltar, mas... Ok Uhum Uhum Um monstro? Ele foi Vamos ver o canudo ou os... Ah, o livro O que eu faço com o meu livro de colorir? Levar o livro, deixar o livro com o Bubsy Olha que bugada essa... Eu acho que eu vou pro teclado, Chachi A gente vai levar o livro Ótimo Eu acho uma boa ideia Ah, eu posso levar as outras coisas também? Será ou eu só volto? Ah, vamos voltar Ok Bom, exploramos aí o lugar secreto de Little Miss Fortune Já tocou a música Tem um unicórnio Eu gosto de mover o meu corpo Uhum É a música que vai para sempre Uhum Olha, eu fiz esse papel Eu sou Kimberly E esse é Steven Ah, é? Vamos levar o Glitter, é importante Vem Clique no versículo E vamos jogar Glitter Ok Então Glitter deixa as coisas melhores, né? Ela tem ringado? Eu concordo Tá meio bugadinho Vamos lá Antes de você sair Qual garoto você escolhe Para trazer com você? Não posso pegar eles ambos? Não Você só pode escolher um E lembre-se A sua escolha É minha... Ok Eu escolho Unicórnio ou pedra? A gente vai de unicórnio Foi o que eu pensei Lindo, inclusive Fabulous É isso aí Hum Hum Eu acho que ela ouviu Ó, o Benji Me passou ali na janela agora Alguma coisa me diz Que essa escolha Da pedra e do unicórnio Foi muito... Muito relevante Outra vez que eu joguei Mas eu não lembro De absolutamente nada Então Quantos anos você tem Miss Fortune? Nossa, eu tinha lido Cinco anos, carai Clique duas vezes para correr Mas Por que que tu me mandou Fazer isso, jogo? Que jogo arrombado Não Isso foi um exemplo De que eu não posso confiar em ti Jogo Carai, cara Vamos tentar conservar O vaso Consertar Eu acho Tá A gente precisa de cola, não? Essa parte aqui Fica aqui Que eu não sei Para onde é que ela vai Eu não sei Eu não sei em nenhuma parte Onde ela vai Na verdade Suponho que eu não precise Virar elas Ok, esse aqui vai aqui Esse aqui vai aqui Alguma coisa Alguma coisa assim Nossa, easy demais E aí, a flor Eu deveria colocar a flor Antes Ah, ok Eu consigo colocar ela depois Beleza Sei lá, né Vai que Easy 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 demais Eu posso segurar a shift Para correr também Vamos lá É, depende, né Não precisa esconder Que tá triste Tá, Miss Fortune Tá tudo bem Mas queria ver Se tinha alguma coisa Mais pra lá Entendi E ela te contou isso Ok Super Saudável Contar isso Para a criança mesmo Minha amiga Minha amiga Era um pesquisador E matou Essa moça Sua filha Erika Ela pensou Sua filha Era um garoto Ela disse Bang, bang A sua mamãe E o pai Depois Sua filha Mãe E ela Estava tão triste Vamos sair De casa Então Porque O boletim da desgraça Ah não A gente chegou na cozinha O boletim da desgraça Mal começou Aqui Opa Opa Oi Suco Quero explorar mais um pouquinho É Vamos Fechar Aliás Vamos jogar glitter Agora eles estão bonitos Livros e vivos E meu coração Está batendo Eu posso jogar glitter Aí Mãe Isso É muito ruim O que é isso? O animal Isso é o que É Quero ver se eu conseguia mexer Ou fazer alguma coisa Mãe Isso É muito ruim O animal 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 Vou começar a falar isso Não ironicamente A gente pode jogar glitter Aqui também Ok Tem um copo quebrado ali Tem dois aqui Cigarrinho Um bom dia então Little misfortune E glitter Ok Coração continua batendo Ou seja Estamos progredindo Avisar a mamãe Que vou sair Sim Saudades do F5 Do Baldur's Gate Aqui Pode ser Tem um corvo aqui Oi senhor corvo Eu não posso jogar glitter No corvo Infelizmente Que safado Eu acho que seria bem descolado Eu queria falar com o corvo Mas eu não posso falar com ele Tem latinhas aqui Pelo visto eles não separam o lixo Tem um gato E eu posso jogar glitter No carro Uma família feliz Não é mesmo Esse pool smells como uma Toilete Porque eu peo Numa Isso é Desgustante Não é Desgustante As quando meu pai Pukou Numa Isso foi desgraçado. É verdade. É verdade. Oi, gato. Olá, garoto. Aqui, venha. Venha, garoto. Garoto! Ok. Não corre atrás do... Meu Jesus amado. Caramba! Eu nunca consegui apetar animais. Queria ver se ia dar pra clicar ali. Então, antes de continuarmos, você precisa saber as regras do jogo, Miss Fortune. Ok. Lembre-se, você vai dar escolhas na sua jornada. Ok, escolhas? Não há certo ou errado. Apenas consequências. Ok, ok. Apenas consequências. Quando você ganha o jogo, o ganho da felicidade eterno é seu. Estou pronto. A sua próxima missão é a cruz da carreira. Ok. Eu posso fazer isso. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Não. Ok, eu vou. Jesus amado. Não tem carro. Não ouço nada. Eu vou correr. Oh porra! Eu vi um monstro! Que monstro? Eu não vi nada. Continua andando. Aham. Me conta do outro lado da rua. É, isso é verdade. Eu tenho um muito grande. Só continue indo. Nós vamos ter muito divertido. Eu não vi nada. Nossa senhora! Tem alguma coisa diferente, não tem? Olha. Um beijo dormido. Vamos lá, Miss Fortune. Vamos agora. Hum... Pronto. Eu acordei ele. Tá cheio de corvo agora. E se eu voltar? Ok. Fiquei um pouco nervoso. Beleza. Um rockzão. Um rockzão. Ahn... Só jogar glitter. Um guarda-chuva. Resolve também, né? Ou... Tomar banho de chuva. Legal. Pode ser. Não pra eles. Infelizmente. Quase, hein? Qual a chance? Little Miss Fortune. Esse glitter é poderoso, hein? Altamente badass. Altamente badass. Concordo. Ahn... Eu usei um pequeno sparkle ali ali. De qualquer forma... Onde estamos? Hum... Não sei. Vamos descobrir onde a gente está. Estamos passeando. Isso que importa. Olha. Tem um papi. Aham. Olá papi. Que lindo papi que eu tive. Agora, focute, Miss Fortune. Você tem que fazer uma escolha muito difícil... Enquanto a esse papi agora. Seja consciente das consequências. Ok. Eu não vou soltar o cachorro. Na verdade, é bem irresponsável deixar ele sozinho aqui. Mas se eu tenho que escolher alguma coisa, eu escolheria brincar. Porém, é um cachorro que eu não conheço. Eu não deveria me aproximar de um cachorro que eu não conheço. Mas soltar? Não sei se deveria. Eu acho que eu não vou soltar. Eu vou brincar. Vou ver se ele é amigável. Eu vou brincar com ele, para que possamos compartilhar um bom tempo juntos. Boa escolha. Agora, coloque a bola nela. Que bola? Esse bola. Ah, esse bola. Ok. Ok. Papi! O que eu fiz? É tudo rompido agora. Mr. Voice. Tudo que eu toco, desculpa. O que está acontecendo comigo? Tem nada de errado com você. Tem nada de errado com você. Às vezes, a vida é simplesmente unfair. Mas eu estou aqui para você. Realmente? Obrigado. Bem, desculpa. Bem, desculpa, o cachorro vai perder a festa agora. O que festa? O proprietário desse cachorro, George, está tendo uma festa. Eu acho que você tem que ir e contar ele sobre o acidente. O que acidente? Ah, sim. O cachorro. Vamos. Vamos. É apenas um pouco mais atrás. Tudo bem. Ok. Vamos jogar um glitterzinho. Pronto. Ele tem asas agora. Red ball bobby killer. É, foi a bola assassina. Aham. E não pode ter cachorro aqui. Inclusive, tem até cocô de cachorro aqui. É, então tinha duas coisas erradas já. Ela não está vendo? Porra. Doggydu. Que fofinha, velho. Ah, vômitou glitter. Vamos ver o que saiu. Eu vi muito glitter e... Isso é o pudim de arroz? Eu não posso mais assistir isso. Por favor, vamos continuar indo. Isso está complicado até para o narrador. Eu queria jogar glitter no vômito de glitter. Por que que não? Por que que não? Fordite basta. Bom, pelo menos o cenário é bonito, né? Pelo menos é um belo dia de primavera. Ou outono, tem mais cara de... Outono. Aham. Tá, mas espera. É depois do lago? Porque assim... Ah, tem uma ponte. Ok. Uhum. 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 O self-aware está quase... Ou muito próximo da... Ou muito próximo da... Uhum. Uhum. Bom, tinha a ponte, mas eu acho que assim é mais rápido. Um... Uhum. 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 Glitter? Uhum. Eu não quero chutar as bolas... Corvo tem bola? É que assim Existe um negócio chamado gravidade Mas eu joguei glitter Aham Logo, o problema Ela tá usando ceroulas Esse negócio que a gente usa quando tá frio Quando sobe a serra Tentei clicar nele Bem estúpido mesmo Eu gosto que o nome do refrigerante é açúcar Ou Alguma coisa Eu acho que é responsável Responsabilidade nossa Falar, mesmo que o dono Não tenha tido nenhuma responsabilidade Em deixar o cachorro lá Claro Claro Eu sou muito bravo de você, Miss Fortune Obrigada Obrigada Oh, olha Havia sido mais Chegando mais rápido Eu acho A gente Solta ele A gente Devolve ele pro mar Estou um pouco tentado A levar ele comigo, mas Eu gostaria de voltar Ah, é muito bom Tchau 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 Tá 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 tudo certo Tá tudo certo Mais chance de ser ouvido? É que acabou de tocar. Espera só mais um pouquinho. A pinha tá aqui, hein? Glitter? Acho que não. Camiseta do Deadpool. É um corte de cabelo que não favoreceu muito. George tá com umas entradas também. Nossa, eu tô todo arrepiado. Que ódio, velho. Eu tô quase chorando agora, de arrepio. Tem um doguinho ali. Acredito que não é aquele dog. Ah, eu achei que era pra clicar no vaso. Você é certeza que isso é a verdadeira casa? Onde está o palco? Olá! Desculpe, você é o George? Você é o proprietário de um papo? Porque eu trago uma verdadeira notícia. Não, como... Não. Não. Onde está o pai? O pai? Ele é morto. O pai? Mas ele está vestindo uma espécie de cabelo. Ele não pode ser morto. Ah, ok. Ei, minha irmã, eu acho que essa partida é terminada. Vamos lá. Eu vou te encontrar em cima. George, você sabe? Agora que você é morto, Então é por isso que o cachorro tava lá O Jorge não é uma pinhata, Miss Fortune Eu não sei o que teria pra consertar Mas eu tô curioso pra ver o que que é Acho que tem uma saída por aqui A gente pode seguir aqui Tô precisando de uma felicidade eterna mesmo, viu? Tá um pouquinho complicado aqui Tchau, senhor corvo Ok Errei e fui moleque, obrigado pelo sub Saudade do Japão Toda vez que eu ouço um corvo Não desista, ela vai ficar feliz Achei isso meio especificista Dizer que uma espécie toda é malvada Oi Tudo começa com o som de uma gralha Qual é a palavra em inglês que ela fala? Pegamos O que você tem aí? Nada Eu cliquei e acabou pulando a coisa Eu não perdi nada aqui não, né? Jack Draw É ele Benjamin é grande, né? Aham O que que tem de mágico na caverna? Senhor Senhor voz Ele tá com Um negócio de palha Parecido com Com a boneca que eu peguei Tem como abrir o inventário? Não, né? Só que aí Vamos jogar glitter aqui porque assim Nada aconteceu Triste Calma aí Eu tô terminando o círculo? Isso não parece ser uma Bacana Senhor corvo Será que vocês podem me ajudar? Tô procurando uma caverna mágica Por que exatamente ela é mágica? Porque ela não me parece muito segura Só de cara Eu tô viciado em jogar glitter agora Realmente Eu não confio no senhor voz Eu não confio mais no senhor voz Agora eu não sei se eu entro na caverna ou se eu fico na floresta Entrar na caverna Seria um roleplay Ficar na floresta seria metagaming O que que eu faço agora? Eu vou entrar na caverna Ele riu quando ele falou que era mágica, sabe? Eu não confio tanto nele agora Ela é engraçada assim Palhaço Polis, polis, polis Polis, polis, polis Ai, que susto, velho Que porra foi essa? Nossa, que susto Eu só virei pra agradecer o Lego Chernobyl Pelo Prime Lego de Chernobyl Ok É, que a última festa que a gente foi Tava meio Chata Acabar com a violência entre os hamsters Eu consigo acabar com a violência entre os hamsters Eu gostaria de tentar, pelo menos Nossa, eu achei que ia esfaquear sem querer O que que derrubaram? Não, a gente não vai comer coisas estranhas Ela comeu? Jesus Ah, é o George O George tá ali também Não tá? E o cachorro Ah ABC Jesus amado Que corvos chatos, cara Não deixa ter uma brisinha Não deixa ter uma brisinha Não deixa ter uma brisinha